São muitos outros costumes, você tem a Qtubá, por exemplo, o contrato de casamento. É um contrato muito específico em aramaico, onde o noivo se compromete a cuidar dela, a amar ela, a proporcionar para ela todas as condições, joias, roupas, cartão de crédito Black Infinity Sem Limites. Todas as condições, tudo que ele precisa como marido, como provedor, ele assina na Qtubá no contrato de casamento. E essas obrigações são obrigações relacionadas ao noivo. Ou seja, o homem tem o dever de sustentar a casa, o homem tem o dever de sustentar a sua família, o homem tem o dever de proporcionar para ela tudo do bom e do melhor. É óbvio que se ela quiser trabalhar, se ela quiser ter a sua independência financeira, se ela quiser também seguir a sua carreira, ela pode, mas a obrigação de pagar as contas da casa, de sustentar a família, é do homem. E por isso que ele, com o anel, ele adquire ela para si, conforme a lei de Moisés e Israel, e coloca esse anel no seu dedo indicador. E esse é o matrimônio em si na frente de duas testemunhas. E o noivo diz, Você é a minha consagrada, por intermédio desse anel, como a lei de Moisés e Israel. Então ele colocando o anel no dedo da noiva, ele adquire para si todas as responsabilidades, ele adquire para si todo o compromisso, ele adquire para si todo esse dever e essa missão de ser o pai, de ser o provedor desta casa, amar a sua esposa, proporcionar para ela e para os seus filhos todas as condições e, acima de tudo, dar continuidade a toda a nossa herança espiritual. Isso é uma sociedade entre marido e mulher. A mãe com as suas características peculiares, o pai com as suas características peculiares, homem e mulher, um completando o outro, vão construir os alicerces dessa casa. Existem determinados assuntos dentro da educação judaica, que a mãe é a protagonista. Existem determinados assuntos dentro da educação judaica, que o pai vai ser o protagonista. Mas os dois juntos, engajados nessa missão, vão construir um novo lar e vão passar para as futuras gerações toda a nossa herança espiritual e todo o nosso legado milenar. Depois da cerimônia em si, na frente de duas testemunhas. Esse vinho, ele é direcionado para o noivo e para a noiva e são sete as bênçãos da Rupá e os rabinos mais importantes, as pessoas mais próximas do casal, são convidados para proferir essas sete bênçãos. E logo no final, quando você entende que a alegria está completa, nossos sábios fizeram questão de nos conscientizar de que a alegria ainda não está completa. E nós quebramos um copo. Na época do Talmud, esse copo valia muito dinheiro, um copo de cristal, para conscientizar as pessoas, que até mesmo no momento mais alegre, a nossa alegria ainda não está completa, enquanto o templo não for reconstruído, enquanto nós não regressarmos para a terra de Israel e reconstruirmos o Beit HaMikdash. Então, no momento mais alegre das nossas vidas, e não só no casamento, como em todos os momentos das nossas festividades, em todos os momentos de orações, em todos os momentos em que a reza de Moussaba é recitada, nós nos recordamos que a alegria ainda não está completa, porque o Beit HaMikdash, o templo, ainda não foi reconstruído, o Mashiach ainda não chegou, ainda nós não regressamos para a terra de Israel para concluir essa retificação final que o mundo tanto precisa. Então, nós quebramos o copo. E após esse momento, aí sim, nós desejamos Mazaltov, Mazaltov, e nos dirigimos à recepção do noivo da noiva, do Ratal e da Kalah, e todo aquele que alegra o noivo, todo aquele que alegra a noiva, adquire para si também muitas bênçãos. E este é um momento único na história das nossas vidas.